Nessa mensagem eu falo o que João tinha em mente quando fala sobre mundo Como que ele desenvolve esse conceito e o que de fato é a fé O que não é fé, o que é fé, para que serve a fé e como devemos usá-la para então vencermos o sistema chamado mundo Assista essa mensagem, seja edificado e tenha sua fé renovada Que Deus te abençoe Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5 Quando você encontrar este capítulo desta carta Localize aí por favor o verso 4 Porque nós vamos ler este verso E vamos encerrar a leitura irmãos, no verso de número 5 A palavra do Senhor nos diz assim Porque todo o que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Quem é o que vence o mundo Se não aquele que crê ser Jesus O filho de Deus Eu quero ficar com o verso 4 E contar com a sua cooperação e compreensão E eu vou ler novamente o verso 4 Porque todo o que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Vamos repetir juntos as duas últimas partes E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Vamos lá no 3 1, 2, 3 E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Os que podem digam amém Podem se tomar assento Muito obrigado E que Deus por graça Mais uma vez abençoe A exposição de sua palavra Eu quero acreditar Que estamos diante de um texto Que Trata-se de um texto Relativamente conhecido Eu digo relativamente Porque se não todo ele É conhecido da maioria Pelo menos uma parte em especial Esta que nós Demos uma ênfase especial Em que João Claro que inspirado pelo Espírito Santo Ele afirma Que a vitória que vence o mundo Não é outra senão O que ele chama de A nossa e não a minha Mas a nossa fé No entanto Para nós Pelo menos tentar Entender esse texto corretamente E ao entendê-lo corretamente Podermos então aplicar E extrair Algumas lições espirituais Para os dias que se chamam Hoje Nós precisamos Ainda que de forma Rápida é claro Mas nós precisamos Trilhar pelo caminho Correto da interpretação Desse texto E sem dúvida alguma O primeiro passo Nesta direção É entendermos que Embora João Ele estivesse Sob a Inspiração E a ação Do Espírito Santo Isso não quer dizer Que João Estava alienado Ou Fora de si Ou Desconectado A realidade Do seu tempo Pelo contrário Na verdade Esta Carta que João Escreve A todas as igrejas E por isso é chamada De uma das cartas universais Ou Uma das epístolas gerais Quando João Escreve Esta carta Embora Ele esteja Sendo inspirado Pelo Espírito Santo Ele tem Primeiro Motivações Muito claras Ele tem Rações Muito claras Para escrever Esta carta Além disso Ele tem Também Objetivos Muito bem Definidos E para um leitor Atento Desta carta Perceberá Na forma Com que João Escreve Que há Em João Claro que Demonstrado Em suas palavras Um tom De preocupação Há em João Uma espécie De Sentimento De urgência E quando você Busca Pelo menos Tentar Descobrir De onde Vinha Esta preocupação E este Senso De urgência De João Você chega A conclusão Que é porque João Estava Combatendo Uma seita Uma heresia Uma heresia Que estava Minando A fé Cristã Da época Trata-se Do que era Chamado De os Gnósticos Claro que eu não Vim aqui hoje Para falar sobre isso Mas só para você Ter uma ideia Rápida E a título De lembrança Para Boa parte Dos que aqui estão Porque conhecem Os gnósticos Dentre outras Coisas Eles Negavam O fato De Jesus Cristo Ser o filho De Deus É verdade Para a mente Pós-moderna Para a mente Do século XXI Negar Que Jesus Cristo É o filho De Deus Infelizmente Até para Alguns Crentes Parece não ser Tão Prejudicial Ou tão Danoso No entanto Para ser bem Objetivo Negar Que Jesus Cristo É o filho De Deus É negar Toda a base Da nossa fé Logo Negar isto É desconstruir É desfazer O fundamento E a base Do que Nós estamos Ou pelo menos Devemos Estar firmados Então por isso João Em um tempo De confusão Naquela época Ele escreve E ele escreve Com alguns objetivos Muito claros Primeiro Ele escreve Para esclarecer Dúvidas Segundo Ele escreve Porque a igreja Não sabia Em quem acreditar Era tanta gente Falando ao mesmo tempo Falando de diversas formas Sobre a mesma coisa Mas dando diferentes Significados Que a igreja Estava perguntando Quem está com a verdade? A quem eu Devo Seguir? Os gnósticos Ou O velho Apóstolo João A mente Da igreja Na época Estava dividida É quando Então João Escreve E ele escreve Para combater Para clarear O caminho Deste povo E ele tem Alguns temas Claros Para eu adiantar Aqui Quando João Quando João Escreve Esta carta Primeiro Ele começa Falando Que Quem é Nascido De Deus Crê Que Jesus Cristo É O Filho De Deus Segundo lugar Ele diz Também Que quem É nascido De Deus Ele possui O que João Chama de A vida eterna E Eu não consigo Resistir ao desejo Que me dá De falar rapidamente Que vida eterna Não é existência eterna Porque os símpios Também existirão Eternamente Vida eterna É só para quem É nascido De Deus E o que é vida eterna Quem é a vida Cristo E o que é vida eterna É desfrutar Plenamente De Cristo Por toda A eternidade Então João Diz que Quem é nascido De Deus Possui A esperança De desfrutar Plenamente De Cristo Por toda A eternidade João também Ele fala Nesta carta Que quem é nascido De Deus Tem as suas orações Não só Ouvidas Mas também Atendidas João também Nesta carta Ele vai nos Mostrar E aqui eu chamo A sua atenção De que quem é nascido De Deus Não peca Como assim Quem é nascido De Deus Não peca Se ele mesmo Nesta carta Diz Que aquele Que diz Que não tem Pecado Já se Constitui Mentiroso Quando João Jovens Diz que quem é nascido De Deus Não peca Essa ideia De não pecar Primeiro Quer dizer Que quem é nascido De Deus Não peca Porque quer pecar Não premedita O pecado Não projeta O pecado E quando peca Não tem prazer No pecado E João Agora vai Encerrar Esta carta E na abertura Da conclusão Desta carta Ele vai deixar Algo muito claro Ele vai deixar Claro Que existe Agora Se eu fosse você Eu dobraria A tensão Principalmente Aqui João Ele deixa Claro Que exatamente Agora Existe Uma guerra Acontecendo Ele Identifica Um ponto De tensão Entre duas Partes A primeira Ele chama De os Nascidos De Deus E a outra Parte Ele a chama De Mundo E ele vai dizer Que os Nascidos De Deus Vencem A ideia De vencer Aqui É porque Existe uma Guerra Os Nascidos De Deus Vencem De quem O que ele Chama De mundo Aí ele amplia E diz Que na verdade A vitória Que vence O mundo Outra vez Ele usa A expressão De guerra De batalha De luta De disputa E ele diz Que a vitória Que é capaz De vencer O que ele chama De mundo Não é outra Coisa Se não O que ele chama De Não a minha Mas a Nossa Fé A grande Questão Aqui agora Para você Que está Atento É Quem é O nosso Inimigo Quem de fato Está Lutando Contra Esta juventude Eu conheço Crentes Que são Piedosos Fervorosos Oram Jejua Leia Bíblia São Crentes Mas que Perdem A batalha Mas não é Porque Estão Em pecado Perdem A batalha Porque não Sabe Contra quem Está lutando E João Aqui Ele não Diz Que A vitória Que vence O mundo É a nossa Fé Ele não Diz A vitória Que vence O diabo Ele diz A vitória Que vence O mundo Então Pelo menos Nesse Contexto Aqui Nós Precisamos Descobrir Que mundo É esse O que O que É que João Ele tem Em mente Quando ele Fala Mundo Ele está Escrevendo Inspirado Pelo Espírito Santo E aí Ele vai Dizer Há uma Guerra Nascido De Deus De Deus Fez Mas Contra Quem Não É o Diabo Então Quem É É o que Ele chama De mundo Só que Aí Quando você Olha Para a Bíblia Você Percebe Que a Bíblia Ela Utiliza A expressão Mundo Para Diferentes Significados Por exemplo Hoje Mesmo Os jovens Aqui De forma Brilhante Apresentaram Aqui Uma peça Em que Uma das partes Mostra Que Foi Deus Quem Criou Os mundos Paulo Por exemplo Na carta Que ele escreve Aos Colossenses Ele fala Que Jesus Cristo É o Cabeça Da criação E ele vai Dizer Dos mundos Visíveis E invisíveis Ou seja Primeiro A Bíblia Fala De Um mundo Visível Visível Invisível Que trata Se Do que Da natureza Da criação Mas a Bíblia Também fala Em João 3 16 Que Deus Amou O mundo Que mundo É esse É o mundo Dos homens Seres Humanos E agora João Ele diz E esta É a vitória Que vence O mundo Primeiro Esse mundo Aqui seria A natureza Ou a obra Criada Por Deus Não Este mundo Seriam Os homens Não Paulo Mesmo Diz que A nossa guerra Não é contra Carne e sangue Mas é uma guerra Espiritual Então Para você Que está Atento O que é que João Quer dizer Com E esta É a vitória Que vence O mundo Só resta Uma coisa Quando João Inspirado Pelo Espírito Santo Ele diz Mundo O que ele tem Em mente Não é outra Coisa Senão Sistema Lembra Quando Paulo Passou Da carta Aos Coríntios Capítulo 4 E Verso 4 Ele diz Nos quais O Deus Com D Minúsculo Deste século Segou O entendimento Dos incrédulos Para que Não venham Ao pleno Conhecimento Da verdade O Deus Deste século Que século Este mundo Que mundo Este sistema Que sistema Um sistema Que primeiro É inimigo De Deus Se eu fosse você Eu atentaria Para isso Segundo Este sistema Que é inimigo Da igreja Terceiro Este mundo Que é inimigo Dos princípios Da palavra O próprio João Se eu fosse você Eu atentaria Para isso O próprio João Ele escreve Dizendo O mundo Jás No maligno O que João Ele quer dizer Com a expressão Jás No maligno A ideia Ali de Jás Para você Que está vendo É a ideia De alguém Que está Em um parque Ou em uma praça Assentado Na ponta De um banco E alguém Está deitado Com a cabeça No colo De quem está Sentado E essa pessoa Deitada Está sonolenta Ao ponto De quem está Sentado Fazer O que nós Chamamos De Cafuné Ou carícias No cabelo Quando a Bíblia Diz que o mundo Jás No maligno A Bíblia Está afirmando Que o mundo Está deitado Sonolento Sobre o colo De Satanás E Satanás Controla Esse sistema Esse sistema Que se opõe A Deus E tudo Que diz Respeito A Ele E como é Que esse mundo Ele se manifesta Hoje Jovens Nós vamos chegar lá O mundo Esse sistema Que é inimigo De Deus Hoje Ele não se manifesta De forma visível Palpável Não Esse sistema Ele hoje Se manifesta De forma Invisível Imperceptível Para ser mais Para ser mais claro Ele vem No campo Das ideias Da mentalidade Da intelectualidade E esse sistema E esse sistema Se manifesta Como Desfazendo O que é Sólido Na verdade Hoje Se cumpre O que o salmista Há muitos anos Atrás Profetizou Que chegaria Um tempo Em que todas As bases Da terra Seriam Abaladas Quais bases Social Moral Política Econômica Religiosa Espiritual Eclesiástica Política Isto é Da igreja Todas As bases Fundamentais Seriam Abaladas As referências Se acabariam E hoje Esse sistema Não adianta Porque Para falar De fé Eu tenho Que falar Disso aqui Porque Para que Serve a fé Hoje Na verdade Se manifesta O que Alguém Chamou De O Descongelamento Do Sólido E a Ideia Do Descongelamento Do Sólido É como Se Alguém Que não Sabe Nadar Como Eu Estivesse Sobre Uma Camada De Gelo E Abaixo Dela Águas Profundas E De Repente O Sol É Tão Forte Que Aquela Camada De Gelo Que Me Protege Começa A Se Derreter O Que Que Você Faria Numa Situação Dessa Você Começa A Olhar Para Baixo E Começa Já A Avistar A Água O Cheiro Está Trincando O Que Que Você Faz Fica Parado Não O Que Que Você Faz Sai Correndo Por Que Porque O Correr Te Dá A Falsa Sensação De Segurança Para Você Que Está Atento Aqui Porque A Vida Hoje Está Tão Agitada Porque Alguém Que Tem Um Emprego Não Basta Tem Que Ter Dois A Nossa Geração Ela Não Sabe Se Sentar Dialogar Refletir É Tudo Na Agitação É O Ativismo Por Que Para Você Que Está Interessado Aqui Sei Que Nós Percebamos A Sensação Do Nosso Subconsciente É De Que As Vases Estão Se Desfazendo E Para Nos Dar Uma Falsa Segurança As Pessoas Começam A Se Agitar A Correr De Um Lado Para O Outro Para Fingir Que Estão Seguras Alguém Alguém Poderá Dizer Então Este Mundo Este Sistema É Então Eu Estou Livre Sim E Não Para Você Que Está Bem Atento Dobre Atenção Para Você Não Me Interpretar Mal Por Que Eu Digo Sim Não Porque Por Mais Crente Que Nós Possamos Ser O Mais Santo Que Estejamos Hoje Ainda Há Em Nós Uma Natureza Que É Inimiga De Deus Eu Vou Repetir Isto Aqui Há Em Nós Ainda Uma Natureza Que Se Opõe A Deus Que Rejeita A Deus Alguém Poderá Dizer Eu Não Então Você É Melhor Do Que Paulo E Olha Que Eu Não Estou Falando De Qualquer Um Eu Estou Falando De Paulo Preste Atenção Aqui Só Vou Dar Duas Informações Sobre Paulo Primeira Quem É Que Pregou Para Paulo Tem Que Falar Quem Pregou Para mim Foi Fulano Quem É Que Pregou Para Paulo Pedro Tiago Não Quem Pregou Para Ele Jesus Começa Aí Segunda Informação Paulo É Aquele Que Sendo Ele Não Falou Que Foi Ele E Tem Gente Meu Irmão Que Por Muito Menos Fica Falando Que Foi Ele E Tem Gente Que Morre Afogado Num Pingo D'água Por Isso Que Deus Não Te Dá Tanta Coisa Porque Com Um Pouquinho Já Se Acha É Mas É O que tem E Paulo Diz Eu Conheço Um Homem Que Se No Corpo Fora Não Sei Mas Esteve Tem Gente Que Não Foi Nem No Primeiro E Paulo Diz Que Esteve No Terceiro Céu E Aí Depois Ele Aparece Dizendo Miserável Homem Que Sou O Bem Que Eu Quero Fazer Não Faço E O Mal Que Eu Não Quero Está Diante De Mi Todo Dia Para Você Que Está Atento Paulo Não Nega Que Há Nele Uma Natureza Que Guerreia Contra Deus Quando Ele Escreve Por Exemplo Aos Gálatas Ele Faz Ali Uma Alegoria Extraordinária Ismael Representando A Carne Isaac Representando O Espírito E Eu Acho Lindo Jovens Você Que Está Interessado Aqui Eu Acho Lindo Porque Paulo Diz Quando Isaac Era Crescido Eu Vou Repetir Isso Aqui Quando Isaac Era Crescido Isaac Está Representando A Vida No Espírito Enquanto Ele Era Pequeno Ismael Não Se Importava Mas Quando Isaac Cresce Paulo Diz Que Ismael Começa A Persegui-lo Você Só Será Perseguido Pela Carne Quando A Sua Vida No Espírito Começar A Crescer Por Exemplo Eu Estou Falando Aqui Tem Gente Que Não Mas Eu Vou Dizer A Você Que Está Enfrentando Uma Pressão Terrível E Você Diz Eu Oro E A Tentação Não Diminui Não Se Entristeça Porque Tentação É Sinal De Que Você Está Crescendo Na Graça Paulo Não Nega Que Há Uma Guerra Dentro De Nós Por Isso Jesus Falou Vigiai E Orai Não Perca Isso Aqui Não E Ele Não Diz Para Que Não Caiam Ele Diz Para Que Não Entrem Tem Que Entender Isso Aqui Vigiai E Orai Para Que Não Caiam Para Que Não Entrem Como Assim Para Que Não Seja Tentado Mas Todo Crente É Tentado Então O que Jesus Quer Dizer Na Verdade Jesus Está Dizendo Quem Vigia E Quem Ora Quando A tentação Aparece Ela Já Aparece Derrotada Ela Já Vem Enfraquecida Tem 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 Gente Entendendo A Voz De Deus Aqui Mas O Ponto Aqui É Vigiai Se Você Pode Grita Para Ser Uma Vem Só Diga Vigiai Vigiai Não Prova Que O Chamep Já Começou Vai Diga Vigiai Vigiai Eu Me Lembro Pastor Porque Não Faz Tanto Tempo Assim Que Quando Eu Era Criança Na Escola Bíblica Dominical Quando A tia Ensinava Sobre Vigiar E Orar Ela Dizia Se Olha Vigiar E Orar É Ficar Com o Olho Fechado E O Outro Aberto Um Você Ora E o Outro Você Vigia Aí A gente Ficava Assim Aí Eu Fiquei Adolescente Não Faz Tanto Tempo E Aí Os Hormônios A Flor Da Pele Aí A tia Dos Adolescentes Mudava Até O Tom De Voz E Dizia Olha Vigiar Não é Ficar Com um Fechado E o Outro Aberto Não Então O que Que É É Os Dois Aberto Aí Os Adolescentes Assembleianos Na época Ficavam Assim Ó Passava Alguma Coisa Sangue De Jesus Tem Poder É É Ficava Assim Mas Depois Depois Eu Fiquei Adulto Infelizmente E Eu Descobri Que Quando Jesus Fala Vigiai Ele Não Está Falando Fique Atento Com O que Acontece Do lado De Fora Gente Não Perca Não Porque Deixa Eu Fazer Uma Pergunta Para Você Onde É Que Está O Mal Jesus Falou Onde Está Ele Disse O problema Não É O que Entra Pela Boca Do Homem Mas É O que Sai Jesus Orando Ao Pai Ele Disse Pai Eu Não Peço Que O Senhor Os Tire Do Mundo Mas Que Os Livres Do Mal Ora Se O mal Está No Mundo Externo Então Ele Deveria Pedir Livra Do Mundo Mas Ele É Claro Não Os Tire Do Mundo Mas Livra Os Onde É Que Está Esse Mal Esse Mal Está Dentro De Nós Quando Jesus Diz Vigiai Ele Não Está Dizendo Fique Atento Ao Que Acontece Do Lado De Fora Não Ele Está Dizendo Olhe Para Dentro De Si Mesmo Veja Os Movimentos Da Alma Veja As Inclinações Do Coração Veja Como Antigamente Era Fácil Vir Para Igreja E Agora Você Tem Que Vir Arrastado Veja Veja Antigamente Orar Era Um Prazer Agora É Um Peço Veja Que Antigamente Aquilo Era Pecado Hoje É Normal Para Você O Que É Isso É Sinal De Que Alguma Coisa Não Vai Bem Olhe Para Dentro De Si Se Perceber Que Está Mal Ore Ao Senhor E Antes Que Você Caia Ele Te Dará O Livramento E Ele Diz João Para Eu Adiantar Aqui Que A Única Forma De Se Vencer Esse Mundo Externo E Interno É Por Meio Do Que Ele Chama E Grita Para Se Uma Vem Só Diga A Nossa Fé Que Fé É Esta O Que É Fé A Coisa Está Tão Bagunçada Nos Dias Atuais Que Para Você Começar Falando O Que É Fé Você Precisa Antecipar Mostrando O Que Não É Fé Engraçado Para Não Dizer Outra Coisa Antes De Explicar O Que É Você Precisa Desconstruir A Ideia Que Se Tem Do Que Não É O Que Não É Fé Fé Não É O Que A Teologia Da Prosperidade E Não Pense Que Ela Está Longe De Nós Porque Tem Crentes Nossos Do Nosso Meio Presta Atenção Aqui Que Tem Essa Ideia E Eu Vou Lhe Dizer Qual Porque Qual É A Visão Da Teologia Da Prosperidade Sobre Fé É O Tema De Vocês A Ideia Da Teologia Da Prosperidade Sobre Fé É Que A Fé É Maior Do Que Deus Não Pastor É Você Quer ver Que É Olha O Que Eles Dizem Na Grande Reunião A Massa Eles Gritam Perguntando Quem Aqui Tem Fé Aí O Povo Grita Amém Aí Eles Dizem Assim Então Use A Fé Determine O Que Vocês Querem E Por Causa Da Fé Deus Lhes Fará O Que Vocês Querem Respira Fundo Como É Que É O Negócio Basta Eu Ter Fé Que Se Eu Declarar Deus Fará Por Causa Da Fé Então Peraí Quem É Que Está Mandando Em Quem Se Eu Tiver Fé Mandar Deus Faz Quem É Que Manda Em Quem Nesse Caso Seria A Fé Sendo Maior Do Que Deus É Como Se Fosse Um Carro A Pessoa É O Condutor O Carro É Deus E O Volante É A Fé Quer Ir Para Onde Direita Use O Volante Que O Carro Vai O Que Você Quer Isso De Deus É Declare Pela Fé Ou Seja A Fé Está Sendo Colocada Acima De Deus Declare Meu Irmão A Única Coisa Que Crente Tem Que Declarar É Imposto De Renda Aqui Ninguém Declara Nada Aqui Quem Determina O Que Acontece O Que Não Acontece É O Dono Da Igreja E A Glória Deus Quem acha Que Tem Que Dar Para Que Serve A Fé Não Olhe Para o Lado Que Nessas horas Tem Gente Que Disfarça E Disfarça De Forma Espiritual Já Viu Ele Olha Para o Lado E Fala Que Coisa Gloriosa Hein Meu Irmão Tem Nada De Glorioso Olha Para Para Que Serve A Fé A Fé Trabalha Para Quem É Só Ler Direitinho O Tema De Vocês Hebreus 11 Quem Me Ouve Aqui Diga Amém Quem De Verdade Me Ouve Diga Amém O que Que Nós Temos Em Hebreus 11 A Galeria Dos Heróis Da Fé Eu Poderia Citar Vários Versos Mas Eu Vou Citar Só Três Primeiro Pela Fé Os Antigos Alcançaram Testemunho Diante De Quem Grita Para Só Diga De Deus Depois Pela Fé Abel Ofereceu Um Sacrifício Mais Excelente Do Que Caim Seu Irmão Eu Pergunto Ele Ofereceu Sacrifício Para Quem Verso 6 Que Nós Gostamos Tanto Sem Fé É Impossível Agradar A Quem Então A fé Trabalha Para Agradar A Quem E Não A M Eu Sei Que É Difícil Mas É O Tema Que Vocês Escolheram A Fé Não Existe Para Fazer O Que Eu Quero A Fé Não Existe Para Eu Determinar O Que Vai Acontecer Com Base Nos Meus Desejos Não A Fé É Um Instrumento Elaborado Por Deus Para Colocado Em Nós Nós Possamos Por Meio Disso Materializar Aquilo Que Coração De Deus E Isso O Agradar Para Que Serve A Fé Para Agradar A Deus E O Que É Fé Vocês São Inteligentes Então Vamos Lá Hebreus 11 1 O Tema De Vocês Ora Eu Já Disse O Que Não É Aí Agora A Bíblia Vai Dizer O Que É Ora A Fé É É É o Que O Firme Fundamento Do Que Das Coisas Que Se Vamos Lá Espera Diga Espera E Depois A Prova Das Coisas Que Não Se Espera Lá Então Espera Aí Espera Aí Não se Preocupe Que o Que Deus Tem Para Fazer Ele Vai Fazer Mas Nós Temos Que Entender Esse Negócio Ora A Fé É O Fim Fundamento Das Coisas Que Aconteceram Sim Ou Não Das Que Estão Acontecendo Das Que Vão Acontecer Não Sei Porque A Bíblia Não Diz Que Ela É O Firme Fundamento Das Coisas Que Vão Acontecer Ela É O Firme Fundamento Das Coisas Que Se E Não Das Coisas Que Vão Chegar É Do Que Eu Espero Agora Se Vai Chegar Ou Não Não Sei E Recapitulando E A Prova Das Coisas Que Eu Vi Vejo Verei Das Coisas Que Não Se Vem Deixa eu Fazer Uma Pergunta Para Você Que Está Atento Em Que Tempo A Fé Opera Antes De Acontecer Durante O Acontecimento Ou Depois Que Acontece O Que Eu Quero Está Vendo Como Igreja Inteligente Quando Antes Então A Fé Não É Para Fazer As Coisas Acontecerem A Fé É O Que Me Dá Condições De Reagir Corretamente Quando As Coisas Não Acontecem Eu Eu Quero Ver Mas Não Vejo Eu Gostaria De Receber Mas Não Recebi E O Que A Fé Faz Ela Te Faz Continuar Honrando A Deus Independentemente De Qualquer Coisa Ainda Tem Crente Que Dá Glória A Deus Com Essas Coisas Na Verdade A Fé É O Que Me Dá Condições De Continuar Honrando A Deus Quando O Que Eu Quero Não Acontece Lembram-se De Jó Já Viu Crente Desavisado Que Com Uma Lutinha De Nada Ele Diz Como Jó Senhor Me Leva Ó Uma Lutinha Já Já Viu Jove Meu Irmão Quinze Anos A Varou Abandonou Ele Fala Acabou Minha Vida Me Leva Senhor Me Leva Você Está Com Problema Quinze Anos De Dade Daqui Três Anos Você Vai Olhar Para Trata Vai Falar Assim Rapaz Que Livramento Foi Esse É um Camarada Passando Uma Luta De Nada Nada Ainda Usa A palavra De Jesus Abre Os Braços Fecha Os Olhos E Diz Em Tuas Manos Eu Entrego O Meu Espírito Me Leva Aí Ele Espera Um Poquinho Para Ver O que Acontece Quando Abre Os Olhos Está Vivo Mas Não Pode Morrer Que Que Ainda Se Morrer Numa Situa Sess Perigoso Ele Perder A Salvação Ah Mas Jó Pediu A Morte Leia Direitinho A Bíblia Jó Não Pediu A Morte Porque Estava Sofrendo Jó 6 E 10 O Sofrimento Era Tão Agudo Que Como Homem Ele Estava Prevendo Que Se Continuasse Daquele Jeito Ele Negaria a Deus Ele Se Antecipa E Diz Senhor Tire A Minha Vida Antes Que Eu Te Negue Porque Eu Prefiro Morrer Do Que Te Desonrar Isso É Fé Levante Uma De Suas Mãos A Céus A Fé Não É A Certeza De Que Tudo Vai Dar Certo Não A Fé É O Que Te Dá Condições De Continuar Reconhecendo Deus Como Deus Mesmo Quando Tudo Está Errado Quem Reconhece Essa Verdade Dê O Melhor Glória A Deus Que Você Pode Dê O E Quente Homem De Ele Paulo Fala Sobre A Fé Dê Uma Faca De Cozinha Na Na Mão De Uma Boa Cozinheira Dez E Meia Da Manhã É Esperança De Coisa Boa Mas Dê Essa Mesma Faca No Mesmo Horário Para Uma Criança De Dois Anos É Certeza De Coisa Ruim É A Mesma Faca Mas Na Mão Errada Não Adianta Ter Fé Se Você Não Sabe Para Que Serve Vou Dizer De Novo Não Adianta Ter Fé Se Você Não Sabe Nem Para Que Serve Ela Não Perca Isso Aqui Não Paulo Diz O Que É Fé Efésios 6 Ele Está Descrevendo As Armas Espirituais E Ele Vai Dizer Que A Palavra É O Que Grita Para Se A Diga Espada Então Vai Lá A Palavra É O Que Mas Quando Ele Fala Da Fé Ele Fala Que A Fé É O Que Escudo Então Quem É A Espada E Quem É O Escudo Então Para Que Serve Espada Atacar Ou Defender E Escudo Então Por Que Tem Crente Atacando Pela Fé Eu Te Derroto Pela Fé Não Derrota Ninguém Eu Declaro Pela Fé Fé Não Serve Para Isso Paulo Diz O Que Ataca É A Espada É Só Lembrar De Jesus No deserto Jesus Não Usou Fé Ele Usou A Espada A Palavra Está Escrito Está Escrito Mas Paulo Diz Que A Fé Não É Espada A Fé É Escudo E Ele Diz Embraçando Sempre É Aqui O escudo Da fé Para Que Paulo Para Vocês Aplacarem O Que Os Dardos Inflamáveis De Quem Do Diabo Aonde Na Mente Quando O Diabo Começa A Dizer Deus É Bom Sim Então Por Que Ele Permite O Mal Ele É Poderoso Sim Então Por Que Ele Não Faz O Que Você Quer É Aí Que Floresce A Fé E A Verdadeira Fé Vai Te Dar Condições Para Dizer Satanás Você Chegou Atrasado Porque Deus Fazendo Ou Não Eu Ainda Creio Que Ele É Deus Porque Tudo Que Ele Tinha De Fazer Por mim Ele Já Fez No Calvário Quem Reconhece Essa Verdade O O O O O Está A Mão Que Você Levanta Para Adorar Ao Senhor É A Primeira Vez Que Eu Vou Pedir Para Você Fazer Isso Com Respeito É Claro E Não Poderia Ser Diferente Toque No Ombro Da Pessoa Que Está Pé De Você E Diga Deus Renova A Tua Fé Agora O Diabo Não Vai Dividir A Tua Mente O Diabo Não Vai Dividir A Tua Mente O Diabo Não Vai Dividir A Tua Mente Deus É Deus Deus É Deus Vai Renovar Convicções De Jovens Nesta Noite Eu Vou Começar A Encerrar Mas Eu Preciso Terminar Dizendo Aquilo Que Foi Dito Por Aquele Que É O Maior O Que Jesus Falou Sobre Fé Ele Não Falou Se Tiver Desfé Do Tamanho De Um Grão Não É Tamanho Até Porque Se Ele Dissesse Tamanho Ele Cairia Em Contradição Com Ele Mesmo Porque Quando Os Discípulos Tinham Pouca Fé Ele Dizia Homens De Pouca Fé Aí Agora Ele Vem Diz Se Tiver Desfé Do Tamanho De Um Grão Tá Bom Os discípulos Olhariam Para Ele Falariam Afinal É Para Ter Muito Ou Pouca Jesus Não Falou Do Tamanho Jesus Falou Se Tiver Desfé Como Um Grão De Mostarda Tamanho É Uma Coisa Como É Outra Tamanho É Quantidade Como É Qualidade Jesus Está Falando Se Vocês Tiverem Fé Do Tamanho Não Se Vocês Tiverem Fé Da Qualidade Do Grão De Mostarda Por Que Ele Falou Isso Porque O Grão De Mostarda É Minúsculo É Verdade Quase Que Imperceptível Todavia Ele Inquebrável Você Pega O Grão De Mostarda Joga No Chão Não Quebra No Chão Você Pisa Nele Não Quebra Depois De Pisado Joga No Fogo Deixa Lá Um Tempo Apaga O Fogo E Tira Planta E Ele Ainda Brotará É Disso Que Jesus Falou É Isso Que Ele Falou Se Vocês Tiverem Fé Da Qualidade Do Grão De Mostarda Que Vence Os Solavancos Da Vida Que Resiste Aos Pisões Da Vida Que Passando Pelo Fogo Da Diversidade E Ainda Do Outro Lado Continua Frutificando Para O Meu Reino Peçam O Que Vocês Quiserem E Vos Será Feito Quem Recebe A Palavra Se Coloque Em Pé Adorando Ao Senhor Deixa Eu Lhes Fazer Uma Pergunta Óbvia Aliás Uma Pergunta Que Terá Uma Resposta Óbvia Mas Eu Preciso Fazer E Eu Quero Que Você Transmita No tom Da Sua Voz O Quanto Você Acredita No Que Eu Vou Te Perguntar Quem Crê Que Jesus Está Aqui Diga Amém Amém Por Que Eu Perguntei Isso Que Que é Uma Sequência Do Onze O Escritor Diz Que Jesus Cristo É O Autor E Consumador Do Que Mesmo Não É Da Minha É Da Olhe Para Quem Está Do Seu Lado E Diga Para Ser Minha Primeiro Tem Que Ser Nossa Ele Vai Entender Melhor Agora Diga Assim Para Deus Me Chamar De Filho Uma Das Condições É Eu Conseguir Te Chamar De Irmão Pai Nosso Não É Pai Meu O Pão Nosso Não Não O Pão Meu Vem A Nós Não É Vem A Mim Deus É O Deus Da Coletividade Deus É O Deus Da Unidade Eu Sei Quando Eu Estou Pregando Eu Sei Quando Estou Ensinando Mas Eu Sei Quando Estou Profetizando Eu Profetizo A Unidade Desta Igreja Quem Recebe Adore Ele É O Autor Irmão Não Sobra Nada Para Nós Sabe Por Que Não Porque Paulo Diz Que Nós Somos Salvos Pela Graça Mediante A Fé E Isso Isso O que? A Fé Então Para Receber Graça Tem Que Ter Fé Aliás Para Receber Salvação É Pela Graça Para Alcançar Graça Tem Que Ter Fé E A Fé Que A Fé Depende Para Ser Salvo Que Depende Da Graça Essa Fé Não Vem De Nós É Dom De Deus Então A Salvação Vem Dele A Graça Vem Dele A Fé Vem Dele E o que Sobra Para Nós Nada A 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 Porque Jesus Cristo É O Autor Grita Por Favor Ele É Autor E Consumador O O O Que É Autor De Uma Música De Um Hino É Quem Fez É De O De Gera É Onde Prota Ele É O Autor A Fé Começa Nele Mas Ele Não É Só O Autor Ele É O Autor E Ele É O O Que É O Consumador É Aquele Que Termina Então A Fé Começa Nele E Termina Nele Ô Jesus E Ele Gera Fé Em Nós E Diz Na Caminhada Vocês Não Vão Sozinhos Eu Gero A Fé Te Dou A Mão E Te Levo Até O Final Que Também Sou Eu Para Que Onde Eu Estiver Estejais Vós Então Quando Começa A fé Em Nós Ele Começa A trajetória Conosco E vai Até Porque Ele É o Autor Começa Nele Ele É o Consumador Termina Nele Porque Dele E Por Ele E Para Ele São Todas As Coisas A fé Começa Nele A fé Está Nele E A fé É Para Ele É Tudo Dele Quem Reconhece Essa Verdade Quem Ouviu A palavra Aqui Diga Amém Quem Entendeu A mensagem Diga Graças A Deus O Mundo Não Vai Te Vencer Diga O Diabo Não Vai Dividir A Tua Mente Porque Esta Mas Diga Mais Forte Diga Porque Esta É A Vitória Que Vence O Mundo A Nossa Fé Glória A Deus Pai Nosso Nos céus Olhe Olhe pelo teu irmão Santo é o teu Teu reino Não é eu Buscamos Tua vontade Seja Fé Na terra Como Como Eu No No Céu Jesus Vai Batizar A Crente Deixe o céu Descer Na terra Como Eu No Céu Deixe o céu Descer 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 Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Eu sou o rei do céu O poder do céu Eu sou o rei do céu O poder do céu É a glória pra sempre Senhor Deus Eu me uno a essas vozes Reconhecemos que tudo é teu Reconhecemos a tua grandeza Reconhecemos a tua soberania Reconhecemos a tua independência Sabemos que o Senhor não depende de nós Mas com tão grande amor o Senhor nos tem amado A tua graça nos tem alcançado E por obra exclusiva tua O Senhor tem plantado fé No nosso coração E enquanto a maioria deste país Se entrega a tudo que se opõe a ti Com milhares de jovens Espalhados neste país Estes jovens e esta igreja De mãos dadas Reconhece que o Senhor é Deus Amém E isso é obra da tua graça Isso é fruto de fé E eu tenho um pedido só a lhe fazer Onde tiver um crente Mente De mãos dadas Coração aberto Espírito sensível Mente cativa Ao que foi pregado Eu lhe peço O que só o Senhor pode fazer A começar lá de trás E com todo o respeito Até o púlpito desta igreja Toca neste crente agora Não porque eu estou pedindo Não porque eu mereça Mas por causa da tua palavra pregada Dá um sinal a este jovem agora De que vale a pena crer em ti Onde tiver um crente Orando de verdade Orando de verdade Se é batizado com o Espírito Santo Receba dons espirituais Seja renovado agora Se você não é batizado Comece a falar em línguas estranhas Agora 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 Deixa o céu Descer Deixe o céu Descer Deixa o céu Deixa o céu Descer Amém. Amém. Amém.